Fala aí galera, beleza aí cara aqui mais uma vez, bem vindos de volta pro Asas de Cera E agora eu vou falar com vocês sobre o filme Coringa, mas dessa vez com spoilers Tá, então você tá sendo avisado agora, se você não viu o filme, tá, vai lá ver, dá uma olhada Depois você volta aqui pra conferir esse vídeo, tá, e eu recomendo que você vá ver mesmo Então tem algumas coisas que eu queria ter comentado com vocês no outro vídeo Mas que realmente ia revelar sobre a história do filme, então eu deixei pra fazer nesse aqui E que de certa forma complementam o que eu falei nesse outro vídeo também, tá, então vamos lá Pera aí que eu vou espirrar Não vou mais Que o filme é bom, que ele é espetacular, que ele é isso e aquilo e blá blá blá, isso eu já falei com vocês Mas uma coisa que eu queria ter explicado melhor, por exemplo, é o negócio da atuação do Joaquim Fênix, tá Teve um momento do outro vídeo que eu falei pra vocês, que ele consegue mostrar, ele consegue transmitir pra você uma certa emoção Só que com uma expressão totalmente contrária, não tô nem falando direito Ele mostra uma expressão, mas ele passa outra emoção pra você O que que eu quis dizer com isso? Bom, uma das coisas que, é, é, talvez quem tem acompanhado o trailer, tem acompanhado aí a produção do filme durante esse tempo aí Tenha sacado, tenha visto aí em algum lugar, que esse Coringa, ele sofre de um transtorno neurológico Que faz com que ele troque as emoções na hora, entendeu? Então num momento que ele tá triste, ele começa a dar risada Ele começa a dar risada em várias situações do filme, onde não era pra ele fazer isso, entendeu? Então logo no começo do filme, cara, quando abre a sequência que ele tá lá falando com a terapeuta dele Ele já tá gargalhando E nesse ponto, eu já fiquei tipo, caraca, cara Porque ele não tava rindo, na verdade, ele tava chorando, cara Ele tava, pelo menos foi o que eu entendi, foi o que eu interpretei Ele conseguiu passar pra mim a sensação de que ele tava triste pra caramba Que ele tava querendo chorar, mas ele tava gargalhando, entendeu? E no filme inteiro você percebe isso, cara E foi isso que me fisgou no começo, que chamou minha atenção, entendeu? Tomar uma água que tá violento o negócio aqui, cara E aí você pensa que você vai acompanhar a história do Coringa Você vai ver ele enlouquecendo, você vai ver ele se transformando aos poucos Beleza, não deixa de ser isso também Mas ele te chama pra ir acompanhando junto com ele, entendeu? Como é que eu posso explicar isso? Cara, você parece que você vai enlouquecendo junto com ele De tanto que a trama é envolvente, entendeu? Você entra na cabeça do Coringa Você passa pela experiência de pensar como o Coringa, entendeu? De entender o que tá se passando na cabeça dele E em vários momentos, que nem eu falei no outro vídeo também Cara, a trilha sonora que passa isso pra gente, tá? De uma maneira que, assim, ela acompanha esse sentimento do Coringa, entendeu? Mas ela não tá lá só tocando no fundo Ela tem um significado, assim, muito mais profundo, sabe? Tipo, quando acontece alguma coisa Quando o Coringa faz alguma coisa Quando ele tem uma atitude violenta no filme, por exemplo Aí a música no fundo aumenta Tem aplausos É como se fosse a consciência dele falando Tipo, cara, é isso É isso que você tinha que ter feito desde o começo Isso, parabéns Tipo, quando ele mata alguém Ou, enfim E ainda por cima, no meio disso tudo O Coringa ainda também passa por alguns delírios Tipo, e aí você acaba meio que sofrendo junto com ele, saca? Tipo, alguma coisa que acontece no filme Que você tá acompanhando Que você acha que tá acontecendo Do nada muda Tipo, tem uma cena que ele conhece uma menina lá do elevador Ele começa a gostar da menina Ele vai atrás da menina Ele fica com a menina Ele sai com ela E ela passa um bom tempo do filme junto com ele E aí, do nada, o filme vira pra você E joga na sua cara Não, cara Isso aí faz só na cabeça dele E na sua também Entendeu? Tipo, é isso que eu tô querendo dizer Que você entra na cabeça do personagem Tipo, do nada Ele nunca passou por aquilo Ele nunca esteve com aquela pessoa Então, por isso que eu digo Que é um filme que eu quero ver de novo Pra observar melhor isso, cara Porque eles estabelecem muita coisa nesse filme Mas depois eles desfazem, entendeu? Depois eles dão a volta por cima de alguma forma E falam, não, era tudo mentira E tudo no filme pode ter sido isso, entendeu? A história inteira que ele conta no filme que a gente assiste Pode ter sido tudo mentira Pode ter sido tudo um delírio na cabeça dele Tanto que o começo e o final do filme mostram isso, né? Ele começa na sessão de terapia Conversando lá com a mulher Porque aí ela fala que ele já foi preso, né? Se não me engano E aí ele conta toda a história dele e tal e tal E no final ele tá lá de novo falando com outra terapeuta E ela fala de novo com ele e tal Como se tivesse um ciclo, sabe? Como se a cada sessão de terapia que ele fizesse Ele contasse de novo alguma história da cabeça dele De por que que ele tava lá Até, olha eu fazendo conexão já Até, imagino eu, ele encontrar alguma hora a Harley Quinn, né? Que vai ajudar ele E realmente vai acreditar na história dele, sei lá Seria uma conexão legal Vai falar que não Então o filme brinca com a nossa expectativa dessa maneira Assim, diversas vezes, sabe? Então eles inventam no meio do filme lá, por exemplo Que o Coringa é filho do Thomas Wayne Tipo, eles falam que a mãe dele teve um caso com o Thomas Wayne no passado lá E acaba falando que ele é irmão do Bruce Wayne E parece bem convincente na hora, entendeu? Você até compra a ideia Eu não gostei muito na hora, na verdade Mas beleza, tá? Tipo, digamos que eu engoli E depois eles falam não, cara Isso aí foi só um delírio da mãe dele mesmo Que também tava presa lá no... 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 no asilo... No asilo... asilo... olha eu falando errado No asilo Arkham E ela tinha também um desequilíbrio E enfim, era tudo mentira Só que aí você fica pensando Era mesmo? Ou será que não foi um negócio que o Thomas Wayne, tipo Escondeu direitinho ali pra ninguém descobrir? É aí que tá, cara Esse é o ponto desse filme, cara Ele faz você ficar com dúvida Mas é uma dúvida que a gente nunca vai ter a resposta Entendeu? Tipo, a gente nunca vai saber É... e assim... é legal isso Porque isso é o que define o personagem Coringa pra mim, entendeu? Ele é misterioso Ninguém sabe da história dele Ninguém sabe de onde ele veio O nome verdadeiro dele No filme a gente passa a história inteira achando que ele se chama Arthur Fleck E no final das contas ele descobre que ele não tem nome Ninguém sabe o nome verdadeiro dele Inclusive eu fiquei pensando depois Será que esse nome dele foi referência ao Ben Affleck como Batman? Porque abreviado fica Affleck, né? Enfim, não sei Então assim, no fim das contas É um filme de origem do personagem Mas que no fim também pode não ter sido nada Tipo, tudo pode ter sido uma invenção da cabeça dele E pode ter um outro filme de origem ainda do Coringa Que seja o verdadeiro, sei lá Mas eu acho interessante que eles mantenham dessa forma mesmo Achei que ficou bem mais legal assim Outro ponto que eu queria comentar com vocês também no outro vídeo Que eu não podia falar por causa de spoilers É se ele vai ter uma sequência Então, pra quem acompanha aí a criação do filme Que nem eu falei também no começo do vídeo aí Já sabia que tinha um menininho lá Que tava descalado pra ser o Bruce Wayne E que nem eu falei também tem o Thomas Wayne e tal Então tem o Batman na história de certa forma Tá conectado E lá a gente vê tudo acontecendo A gente vê o assassinato dos pais do Batman A gente vê toda a cena da criação do Batman Entre aspas E tudo tá entrelaçado, entendeu? Porque o que acontece é que a rebelião do Coringa na hora Acaba causando isso, entendeu? É um dos caras que apoiam lá o Coringa Que vai e mata os pais do Bruce Wayne, entendeu? E também tem uma cena no meio do filme Quando o Arthur vai lá confrontar o Thomas Que vai falar Pô, você me abandonou, sou seu filho e tal Ele vai até a mansão Wayne E tem uma cena onde ele encontra com o Bruce pequenininho Cara, e nessa cena Nossa, mas eu fiquei assim na ponta da cadeira, sabe? Foi um momento tão... Tipo, teve uma tensão tão grande naquela cena Tipo, ficou um clima mais pesado, sabe? E só por isso eu fiquei pensando Cara, por favor, façam isso Faz um filme desse moleque crescido Enfrentando esse Coringa, por favor Então assim, pode ser que tenha sequência Tem conexões, tem material pra isso Mas será que seria bom se tivesse sequência? Porque ao mesmo tempo que tem essa conexão aí Ele também é um filme fechado, entendeu? Ele não tem cena pós-crédito, por exemplo Então assim, eu fico meio que receoso Com relação a isso, entendeu? Eu acho que, sei lá Se fosse sair uma sequência Ele ia ficar chateado e feliz ao mesmo tempo Porque eu quero ver isso Mas ao mesmo tempo Eu tenho medo que estraguem essa obra-prima Que tá feita agora, entendeu? E sem falar na profundidade também Que vai ter, cara Imagina esse Batman não querendo matar o Coringa Porque ele tem essa ideologia, né? De nunca julgar a pessoa De não matar alguém e tal E você sabe que, de certa forma Esse Coringa, ele passou por um mal dia, entendeu? Ele teve alguns problemas realmente E talvez, assim Talvez tenha uma salvação, entendeu? Pra ele Talvez O cara é psicótico realmente O cara fez besteira no filme Mas ele também apanhou muito na vida, entendeu? Então, tipo assim É difícil você julgar uma pessoa E tem um cara que começou a cantar aqui do lado agora Que maravilha Ele foi humilhado Ele apanhou Ele... Ele... E ele tentou se reerguer, entendeu? Ele tem certas cenas do filme Que ele tenta fazer algo de bom, entendeu? E no fim das contas Tipo, ele explodiu, entendeu? Ele falou Dane-se Eu não quero mais saber disso E eu vou fazer da forma que eu achar que tá tudo certo agora E vamos embora Não sei se deu pra entender desse jeito que eu falei Mas... É isso E cara Existem duas cenas que eu... Eu fiquei, assim Muito empolgado com relação Assim, tipo Cara Esse é o Coringa Que é quando ele entra no programa lá do... Do Murray, né? Que é interpretado pelo Robert De Niro Inclusive tá muito legal a interpretação dele Que você fala Cara Agora ele nasceu, entendeu? Esse é o Coringa E na hora que os caras que apoiam ele lá No meio da rebelião lá Eles resgatam ele do carro da polícia E colocam ele acima de todos eles Assim Ele começa a dançar daquele jeito esquisito dele Em cima do carro E os caras torcendo E aplaudindo E aí ele pega o sangue dele E faz o sorriso no rosto Eu falei Mano É isso Olha que personagem que você construiu no fim das contas Entendeu, cara? Tipo, é um negócio que é assustador É bizarro Mas ao mesmo tempo É muito impressionante, cara É realmente espetacular o negócio O jeito que foi construído, entendeu? E no fim das contas É por isso que esse filme é espetacular pra mim, cara Porque ele conta uma puta de uma história bem feita Mas no final ele pode não ter contado nada Ele deixa muitas dúvidas aí pra gente Que no final não precisam ser respondidas E eu acho que nem vão também E aí com isso Eu acho que eles cumpriram perfeitamente Com a tarefa que é apresentar o Coringa, cara Essa é a proposta do personagem Pelo menos pra mim O que eu interpreto, entendeu? E aquela cena do final, cara Que ele tá no asilo de novo E aí ele fala pra mulher Eu pensei numa piada aqui Aí ela fala pra ele contar a piada E ele fala Não, acho que você não ia entender E aí ele sai da salinha Com os pés todos sujos de sangue, tá ligado? E sai correndo Depois, nossa, cara Olha Que filmaço, cara Que filmaço Agora a gente esperar E ver se vai ter continuação, né? Enfim Só o futuro dirá, né? Ó o maluco cantando de novo Mas enfim, galera Então esse foi o meu vídeo aí Com spoilers do filme Coringa, tá? Eu gostei demais A minha nota foi 5 pra esse filme, tá? Eu falei no outro vídeo Falo de novo aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí Dessa análise, tá? Deixa nos comentários aí O que você achou Aqui, obviamente Aqui você pode falar com spoiler, né? Deixa seu like aí também Torta o dedo no like aí Compartilha o vídeo Na verdade, não sei se é bom compartilhar Compartilha com quem você sabe Que já viu o filme Melhor assim Melhor deixar um pouco mais claro E se inscreve no canal aí também Se não for inscrito ainda, beleza? Dá uma olhada nas playlists aí Tem várias coisas pra você acompanhar Aí, review o filme de... Filme, olha eu Não é filme, é vídeo, Icaro Vídeo falando sobre filme Enfim, é isso aí Vocês entenderam Ah, e não esquece que em breve Vai ter um vídeo aí no canal Deu falando dos outros filmes e séries De 2019 Que eu queria ter comentado Mas não consegui, tá? Eu vou fazer um compilado E vou resumir tudo Num vídeo só O que eu achei desses filmes E dessas séries, beleza? Então fica de olho aí Que em breve aparece no canal De novo, muito obrigado Pra todo mundo que acompanhou Esse vídeo até o final Valeu mesmo Eu vou ficando por aqui Então a gente se vê na próxima Tchau